Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa videoaula de português vai ser em cima, em ritmo de festa junina. Vai ser nesse texto que está aparecendo aqui na tela de vocês. Então, vocês acompanhem aqui comigo, que vocês vão fazer essa atividade no caderninho de português de vocês, ok? Então, vamos lá, acompanha comigo aí no texto. O texto abaixo é uma música cantada nas festas juninas. Vamos cantar? Então, acho que vocês já conhecem essa musiquinha. Então, vamos lá. O balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Então, eu acho que vocês já escutaram essa musiquinha, às vezes até dançaram já na festa junina. Nas festas juninas, ela é bem comum nas festas. E em cima dessa musiquinha, vocês vão responder essas atividades que estão aparecendo aí na telinha de vocês. Então, vamos lá. Número 1, qual que é a primeira atividade? Circule no texto de vermelho. Então, vocês vão pegar o lápis de cor vermelho e vão circular a palavra balão, né? A hora que aparece a palavra balão, vocês circulam lá de vermelho. Número 2, circule no texto as palavras. Agora, com o lápis normal de escrever, vocês vão circular as palavras. Garoa, fogueira e noite. E a número 3, complete as rimas da música. Então, seguindo a musiquinha lá, subindo, rima com... Qual que é a palavra que está lá na música que rima com subindo? Então, vocês vão escrever ali na frente. Garoa, rima com... João, rima com... Então, vão procurar lá na musiquinha e completa ali nas linhas. E a última atividade é a número 4. Escreva uma lista de comidas típicas da festa. Então, que tipo de comida típica que você come nas festas juninas? Que é bem comum nas festas juninas? Então, coloquem ali na linha onde está a letra A, letra B, C, D, E e F. Certo, galerinha? Então, a nossa videoaula de hoje de português é em cima das festas juninas, né? Que nós estamos no mês de julho, mas é muito comum nos meses de junho, de julho. E vamos lá fazer as nossas atividades em clima de festa. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!